Música Foi ajudar? Não, não senhora, a senhora é hóspede, não tem que fazer nada não. Ah, pra mim me gusta ajudar. Música Você conhece o Luiz? Não conhece? Conheço, conheço sim. O Chico me ha dicho que tu lo amas. O Chico falha demais da conta. Mas é verdade, não é verdade que tu lo amas? Eu... eu não estou entendendo. Eu disse que se é verdade, que tu amas a Luiz. Eu não amo ninguém, não. A mim me gustaría saber, Zuka. Que? Luiz. Luiz é guapo. Ele é bom. Tu lo queres? O que foi? Ai, Zuka. Você quer ele para você? Então, Zuka. Que bom. Que rico. Que suerte tem aquele bandido. Que tomada, Zuka. A mãe foi atender a dona Zesa, que ela está esperando criança. Ah, sim. Ela é parteira. Ah, é quando precisa. Ah. E quantos filhos tu queres tener? Que? Hijos. Quantos filhos? Porque imagino que tu casada com Luiz, vai ter filhos hermosos, Zuka. E eu não entendo o que a senhora fala, não. Desculpe. Ai, Zuka. Eu, eu, estou perguntando que quantos filhos você vai ter com Luiz Jerônimo. Filhos? É, filhos. Se você quer casar com ele, imagino, né? Eu quero dar muitos filhos a Justina. Dessa vez não vai ter nada que me faça mudar de ideia. Nada nem ninguém, Zuka. Dona Pepe. Uhum. A mãe não vai gostar de ver você no fogão, não, hein? Ah, me gusta ser esto, Zuka. A senhora é que sabe. Aqui, eu... Eu queria te perguntar uma coisa. Sim? É que... A senhora e o Luiz, assim... Vocês viviam junto lá no Rio de Janeiro? Ah. Queres saber se vivíamos como... Como marido e mulher? Não, Zuka. Eu e ele fomos namorados. Nada mais. Mas e o... O fim que a senhora está esperando? Hijo? Ele... Ele é dito isso? Que eu... Que eu estava esperando um hijo? Uhum. E então, como sabes? Porque eu estava escrito na carta que o pai dei mandou. A mãe abriu e leu. Uhum. Não há hijo, Zuka. Eu inventei essa história para descobrir o paradero dele. Você tem muita sorte. Mas é uma bela moça. Há de ser muito feliz. Muito feliz, Zuka. Obrigada. Zuka. Você perguntou da criança? Perguntei. E o que foi que ela disse? Ela disse que ela inventou isso. Para saber o paradeiro do Luiz. O que foi que eu lhe disse? Mas ela disse também que eles foram namorados. Ah, sim. Mas deve ter sido um namoricozinho besta, Zuka. Se fosse coisa séria, séria mesmo, ele nunca queria deixar ela ir embora com o coronel Justino para a fazenda. Ela disse que foi para lá porque o Luiz não falava com ela. E por causa do ciúme da madrinha também. Ah, quer dizer então que o coronel Boné já andou espichando os olhos para a tarde da espanhola? Mas o Chico, eu sei que devia pensar duas vezes antes de falar, viu? Pô, mas que dia acho. É, tá certo, tá certo. Mas você sabe de uma coisa, Zuka? Sabe que eu estou até simpatizando com essa tal da espanhola? É. E eu também estou mais com raiva dela. A vida dela não foi fácil, Chico. E quando será que o doutor Luiz vai vir ele ver? Não sei. Eu estou que não me aguento tanto saudade. Agora ele vai levar um baita susto. Quando ele chegar aqui, ele verá a tal da espanhola. É. E aí Amém. 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 A força desse amor nos invadiu, então veio a certeza de amar você. Você viu minha carta? Recebi. Eu te amo tanto, Zucca. Não me faça sofrer mais. Como é que eu tô se unindo assim? Zucca! Boa tarde, Dona Bina. Como vai? Eu vou indo como Deus quer, doutor. Não precisa mais me chamar de doutor. É uma questão de respeito, doutor? Eu vim conversar com a senhora e com o seu marido. O Zé tá na estação. Eu espero ele chegar. E aí, Zucca? O que faz de que uma postura é essa, filha? A senhora não precisa ficar tão zangada, Dona Bina. A conversa que eu vim ter com a senhora e com o seu marido vai colocar um fim a todo esse mal entendido. Como estás? Pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui, Pepa? Não brinco com ela, Luiz. Ela me contou toda a verdade. Eu sinto muito, Luiz. Não era minha intenção causar tanta confusão. Não, não é minha intenção. Não, não é minha intenção. Luís, eu espero que tu seas muito feliz com a Zucca, de verdade. Dona Vina, venga, que temos muito que fazer na cozinha, e eles têm muito do que falar. Dona Vina, você não entende que eles estão enamorados? Venga, venga. Venga, venga. Essa espanhola é mesmo uma maluca. Eu gostei dela. O que foi que ela disse a você? Ela disse que eu sei se for namorado, mas que você e ela não tiveram nada de sério. Se ela tivesse dito isso quando chegou aqui, teria evitado toda essa confusão. Vem cá. Vai pousar aqui? Não. Meu primo está em Vila da Mata, está pensando em voltar para a fazenda ainda hoje. E eu estava pronto de morrer de tanta saudade. Eu também. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidade, simplesmente amo você. Meu amor, vou lhe dizer, quero você com a alegria de um pássaro, em busca de outro velho. Luiz! Chuca! Pai! Eu podia esperar tudo, menos encontrar você assim. Assim como? Ora, assim? Se vocês se acalmarem eu posso explicar. Não tem explicação coisa nenhuma. E a senhora, por favor, a renda daqui vai já para o seu quarto. Ela vai ficar aqui, seu Zé. Rapaz, que falta de respeito é essa agora, mozinho? Nós precisamos conversar e meu pai não poderia ter chegado em melhor hora. Eu quero conversar com você antes de mais nada em particular. Seja lá o que for, meu pai. Pode esperar. Eu tenho um pedido a fazer. Não, o senhor não vai fazer pedido nenhum sem antes conversar comigo. E isso é uma ordem. O que é que essa mulher está fazendo aqui? O senhor tem a carma, doutor Joaquim. A dona Pepa é a nossa hóspede. Hóspede? O que foi que o senhor aprontou dessa vez, seu Luiz? Vamos conversar sobre isso mais tarde, meu pai, por favor. Isso é uma vergonha! Uma vergonha! Vamos conversar e agora! Está certo. Vamos conversar. Um minuto, seu cara, por favor. O senhor fica à vontade aí no corredor para ter cargo livre. O senhor pode estar vendo? Muito obrigado. Meu Deus, seu Luiz, a vergonha! Não me xinga não, pai. O que vai fazer passar vergonha? Vai que todo mundo vai... Ele veio pedir minha mãe em casamento, pai. Pelo amor de Deus, não estraga tudo agora. Pedir o quê? O que eu pedi? Karma, bem. Karma. Eu não posso acreditar. O senhor quer fazer o favor de se acalmar? Como é que eu posso me acalmar se eu chego aqui e pego você aos beijos com essa pobre moça? Ela não é uma pobre moça, papai. É uma pobre coitada assim, senhor, que não sabe com quem está lidando. O senhor fica sabendo que eu amo essa coitada. Você é mais descarado do que eu podia imaginar. Eu vou pedir essa moça em casamento, pai. Isso é coisa decidida. Ah, vai? Vai? Vai se casar com ela e vai fazer o quê com a Peppa e com o filho que ela está esperando? Não está esperando filho nenhum? Não mesmo? Não. E tem mais. A culpa dela estar aqui é do senhor e da pequetita que deram meu endereço a ela. Essa é boa. Você arruma as suas encrencas e o culpado agora sou eu. Fique sabendo que a Peppa já se arranjou com um desses coronéis por aqui. Como assim se arranjou? Não interessa. O que interessa é que ela não é um problema nenhum. O problema agora é com a Zucca. É. Mais uma pobre coitada que caiu nas suas garras. Eu amo a Zucca de verdade, meu pai. Como eu nunca amei ninguém, vou me casar com ela. Eu não vou permitir isso. Não só vai permitir, como vai pedir a mão dela em meu nome. Oh, mãe. Eles ainda estão lá no quarto conversando. Eu sei, senhor. Eu vou levar um café fresquinho pra eles. Não. Mas é melhor não ir. Deixe-los conversar a sós. Imagina, dona Peppa. É o futuro da minha filha que está em jogo. Eu preciso saber o que está acontecendo. O mãe meia a gente vai ficar sabendo quando ele sair de lá, né? Ah, filha. Eu não gostei dos modos do pai dele chegar aqui como ele chegou. Hum. Desse jeito, eu acho que alguma coisa não está certa, viu, filha? Senhora Bina, o senhor Joaquim é um homem duro, mas é sensato. Ele não vai querer que seu único filho seja infeliz. Sossegue, por favor. Eu não vou pedir a mão dessa moça em seu nome de jeito nenhum. Não precisa. Eu mesmo peço. E o senhor pode voltar amanhã mesmo, no primeiro trem para o Rio de Janeiro. Porque nada nesse mundo vai me fazer mudar de ideia. E os meus negócios? Como é que ficam? Os armazéns? Os escritórios? Toda a fortuna que eu construí pra você? Todos esses anos de luta e sacrifício que eu fiz em seu nome? Não acredito que eu estou ouvindo isso, meu pai. O senhor quer que eu realmente abra a mão da mulher que eu amo? Em prol dos seus negócios? É isso? Essa moça não serve pra você, Luiz. Tenha juízo. Pelo menos uma vez na vida. Eu vou me casar com ela, meu pai. Isso é assunto decidido. E vai se enterrar nessa vila. Vai virar fazendeiro pra escondê-la dos seus amigos. Eu gosto daqui, meu pai. Pode parecer difícil de acreditar, mas eu gosto. Não é só por causa da Zucca que eu estou aqui. Pois então me responda, Luiz, com toda sinceridade. Se eu concordasse com esse casamento, você seria capaz de levar essa moça lá pra casa e apresentá-la como sua esposa aos seus amigos, à nossa gente? O senhor acha que eu me envergonharia dela? Acho não, eu tenho certeza. E vou lhe dizer mais. Eu me envergonharia de ter essa moça como Nora. Olha, eu vou esperar pra ver, viu? Vou esperar pra ver se esse doutorzinho tá mesmo com boas intenções com você. Ele me ama, pai. E o senhor e a mãe sabem que eu amo ele também. O que eu sei, filha, é que você deixou um partido bom como o Tobias pra ficar com esse doutorzinho aí, que não é boa bisca, e você sabe disso. E tá aí, a dona Pepa espanhola, pra não me deixar mentir. Eu? Ué, bem, o que que foi? Que cara é essa? Por nada. Por nada. Ué, vocês não quiseram o café? Eu não tive coragem de entrar e servir. Não teve coragem, por quê? Fala, mãe. O que foi que aconteceu? Nada. Perdi o jeito. Ué, mas perdeu o jeito por quê? Por quê? Você quer mesmo saber por quê? Porque quando eu ia entrar lá pra servir o café, eu ouvi o pai dele dizer que ia ter vergonha de ter o seu como Nora. Foi isso que eu ouvi ele falar. Não quero discutir com o senhor, meu pai. Eu já lhe disse na carta, eu gosto dessa moça. Por mais estranha que possa parecer, eu gosto dela de verdade. E as diferenças que há entre vocês, como é que ficam? Eu já pesei todas elas, meu pai. E lhe garanto que nenhuma delas vai me fazer deixar de sentir o que eu sinto pela Zucca. Com certeza não agora. Eu quero ver como vai ser quando colocar a educação dela à prova. Os modos, o jeito de falar. Se eu estivesse atrás dessas qualidades, teria me casado com a Pequetita. Tudo que eu quero é sua compreensão, meu pai. E uma vida saudável e tranquila nesse lugar, com a mulher que eu amo. E o que vai acontecer se eu não concordar com isso? Não vai mudar em nada a minha decisão, meu pai. Eu apenas vou sentir muito. Me diz pra quê que esse moço tinha que ter aparecido por aqui? Pra quê? Pra tirar o nosso sossego? Pra estragar a sua vida? Porque foi só pra isso que ele apareceu por aqui. Fala lá baixo. Você não é capaz deles coitarem lá dentro. Deixa eles ouvir. É isso mesmo que eu quero. Que eles ouvem tudo que eu tenho pra dizer. Será que essa boba não percebeu ainda? Que esse casamento nunca podia dar certo? Que esse moço tá com légua, com distância dela, em dinheiro, em educação, em finura, em tudo. Bem, bem. Carma, Carma. Eles ainda tão conversando lá dentro. Vamos esperar eles saírem pra ver o que que acontece. E você fica aqui. Você senta aqui. Senta. Eu quero que você ouve com os seus ouvidos que o pai dele tem pra dizer. Não, mãe. Você viu. Você viu. O doutor Verginho não gostou nada quando chegou aqui e viu a espanhola. E ela também. Sumiu. Logo que viu ele. Vai ver que é isso. Você não viu que ela sentiu lá no quarto? Porque ela deve estar com medo também. Que o pai dele contasse alguma coisa. Que a gente ainda não soubesse, né? Para, mãe. Para com isso. Eu paro, Suka. Mas eu quero que você tenha em mente tudo, tudo que nós falamos pra você até hoje. Pra quando você estiver chorando pelos canos da casa, você para pra pensar que é por causa dele que você tá chorando, minha filha. Que é por causa dele. Eu gostaria de lhes pedir desculpas pela forma intempestiva com que entrei aqui. Mas acontece que eu fiquei um tanto chocado. Vamos logo ao que interessa, papai. Por favor. Bom. A gente não sabe até que ponto um pai deve interferir na vida de um filho. Ainda mais se esse filho é único e a única esperança da gente. Por favor, papai. Bom. O meu filho Luiz decidiu abrir mão de tudo que eu construí. Pra viver definitivamente aqui. Ele quer ser fazendeiro. Porque ele parece que gostou dos ares daqui e de certas pessoas daqui. E de uma certa moça. Dona Bina e seu José. Eu lhes peço solenemente a mão de sua filha Zucca para o meu filho Luiz Jerônimo em casamento. Bom. O pedido está feito. Mas antes que os senhores concordem com ele, eu gostaria que levasse em conta certas coisas. Pelo amor de Deus, papai. Está certo. Está certo. Mas antes que os senhores se decidam, eu gostaria de conversar com essa menina em particular. Vá. Por favor, Zucca. O que é que o senhor quer de mim? O que foi que deu nele agora? Deixa ele conversar com a nossa filha. Ele está no direito dele. O que é que o senhor quer de mim? Eu quero conversar com você. Quero alertar você sobre certas coisas. Você era noiva do Tobias, não era? E eu era, sim senhor. E largou dele para ficar com o maluco do meu filho. Você, Joaquim, eu e o seu filho, a gente se gostou desde o meu heróiá. E é uma coisa que não dá para explicar, assim. Claro, claro que não dá para explicar. Claro. Eu conheço bem aquele malandro. Senhor? Não, nada, nada, nada. Por favor, Zucca. Sente-se aqui. Vamos conversar de sogro para a Nora. O senhor pode falar. Você sabe que o Luiz veio para cá porque está doente, não sabe? Eu sei, sim senhor. Você sabe como foi que ele ficou doente? Como é que ele adquiriu essa lesão no pulmão? Pois eu vou lhe contar tudo. Vou explicar exatamente quem ele é para que amanhã ou depois você não venha dizer que se casou enganada. Eu estou lhe ouvindo. Bom... Luiz... Não sei o que tanto eles conversam. Deixa o vosso pai falar tudo o que tiver falado para ela agora. Antes que nós decidamos, não é bem? É. Eu gosto da sua filha, Dona Pena. É só isso que interessa. Rapaz, espera aí. Você está com medo do quê? De nada, seu Zé. De nada. Então você senta aí, você é quieto. O seu pai parece que é um homem direito, né? É direito, sim. Direito até demais. Quer dizer, ele não entende o que está acontecendo comigo, seu Zé. Como nós também não estamos entendendo o que está acontecendo com a nossa azuca. Não é bem? O que está acontecendo, Seabina, é que nós nos amamos e queremos nos casar. Eu não sei por que toda essa complicação. Mesmo assim, seu Joaquim, eu gosto dele. E ainda quer se casar com ele? Mesmo sabendo de tudo que eu lhe contei? Quero. É tudo que eu mais quero nessa vida. Mesmo sabendo das pepas da vida dele? Isso aí foi antes de me conhecer. E tudo que o senhor falou aí, eu já sabia. Ele contou a você? Contou. Ele me contou tudo que eu precisava saber. Está bem. Bom, eu cumpri com a minha obrigação. Tentei alertar você, mas parece que não adiantou de nada. Eu lhe sou grato pela sua franqueza. Mas é que eu já estava decidida a enfrentar tudo por causa do seu filho. Está certo, está certo. Bom, mas antes de voltar para lá, eu quero fazer um acordo com você. Que acordo? Eu vou apoiar vocês. Eu vou apoiar o casamento de vocês. Eu vou receber você como minha nora do fundo do meu coração. Eu vou abençoar vocês, Luca. Mas com uma condição. E qual é? Vocês se casam e vão morar no Rio de Janeiro. Eu não quero que meu filho se transforme num fazendeirinho. Eu tenho outros planos para ele. Eu preciso dele lá, do meu lado. Aprendendo a lidar com os negócios do açúcar. Eu não trabalhei a vida toda, não construí tudo que eu construí para jogar pela janela. Lá está o futuro dele. E seu futuro também, Izuca. E um dos seus filhos, que com certeza vocês vão ter. Posso contar com você? Não está faltando mais alguém? Se o doutor está se referindo a dona Pepa, o senhor pode desistir. Ela disse que não saia do quarto enquanto o senhor estivesse nessa casa. Bobagem dela. É melhor assim, meu pai. E depois ela não é da família. Se o senhor quer falar alguma coisa, a hora é agora. Bom, eu não quero nada solene. Eu quero apenas confirmar o pedido que eu fiz ao senhor José e à senhora dona Bina. Agora que eu conversei com a Izuca, eu quero apenas reiterar o que eu pedi. Mas eu devo lhe avisar, senhor Luiz, que a sua noiva fez um acordo comigo. Vocês se casam, vão morar no Rio de Janeiro assim que você melhorar. Ela entendeu que você pode ir aos poucos assumindo seu lugar à testa dos negócios. A minha Izuca e... eles vão morar no Rio? Sim, eles vão morar comigo. A casa é enorme e tem todo o espaço que se pode desejar. Mas, em todo caso, se os dois quiserem morar sozinhos... Não me custa nada presenteá-los com uma outra casa, talvez até maior que a minha... Para acomodar os filhos que os dois, de certo, hão de ter. O que me importa, ou melhor, o que eu desejo... É que o Luiz não leve adiante essa ideia de se desfazer das propriedades que a mãe lhe deixou... Para comprar terras aqui e se transformar num fazendeiro. Primeiro porque ele não entende nada de terras. Depois porque eu preciso dele ir lá comigo. Não foi isso que nós combinamos, meu pai. Sim, mas foi o que eu acertei com a sua noiva. Acho que já posso chamá-la assim, não é, Izuca? Mas o doutor Joaquim... O senhor não acha que a minha filha vai envergonhar o senhor mais o seu filho lá no Rio de Janeiro? Afinal de contas, ela é uma caipira, né? É uma moça que não tem modo, que não tem finura, que não tem educação. Pelo visto, a senhora ouviu a conversa que eu tive com meu filho ainda há pouco. Ouvi. Não queria ouvir, mas ouvi. Quando eu fui levar café pra vocês lá no quarto, eu não tive nem coragem de entrar. As minhas pernas bambearam quando eu ouvi o senhor falar. Na verdade, eu usei esse argumento pra tentar demover meu filho da ideia de se casar com a Izuca. Mas depois, conversando com ela, eu pude entender que ela pode em pouco tempo aprender tudo aquilo que não aprendeu... e se transformar numa verdadeira dama. Não é mesmo, Izuca? Eu... Eu acho que é. Nada disso, meu pai. Nada disso. Nós vamos nos casar e vamos morar aqui. Eu não quero submeter a minha mulher àquela gente. Ainda há pouco você disse que estava disposto a enfrentar tudo e todos pra ficar com ela. Não vai me dizer que agora você está com medo que ela o envergonhe? Não. Claro que não. Se ela... se ela tem coragem pra enfrentar o seu mundo, você deve apoiá-la. E os senhores? O que me dizem? Eu quero mudar de vida, Izuca. Eu quero viver aqui. E não é porque eu sinto vergonha de você, não. É por minha causa. Teu pai disse que eu preciso do você lá no Rio de Janeiro. Por causa dos negócios. Não é justo você largar ele sozinho. Eu não quero essa vida pra mim, Izuca. Eu não quero viver com ele. Não quero viver enterrado naquele escritório, preocupado com as oscilações do mercado, com a safra. Com a praga na cana de açúcar. Não quero. Eu quero viver aqui. Eu quero viver uma vida mais tranquila, mais pacata, mais sossegada. Eu também quero isso. Então é assim que vai ser. Nós não temos que nos submeter à vontade dele. Não precisamos de quê? Nós não precisamos obedecer o meu pai, Izuca. Ah. Mas se... Se você se arrepender, Luiz? E se você se cansar dessa vida? Se um dia isso acontecer, Izuca, a gente vai pro Rio de Janeiro. E nós vamos enfrentar juntos o que for preciso pra viver lá. Mas agora o que eu quero é me casar com você e viver aqui. E é isso que você quer também, não é? É. Então está resolvido. Ah, e então? Já conversaram? Já, papai. Eu estava aqui falando sobre o seu casamento, Izuca. A cerimônia poderá ser aqui entre os seus. Depois... Partimos pro Rio e vida nova. Ô, meu filho... Eu... Depois do casamento, eu quero que você comece a se inteirar dos meus negócios. Eu espero em pouco tempo poder passar pras suas mãos o comando da empresa. Eu quero ter um pouco de descanso nessa minha vida. Eu acho melhor o senhor mudar os seus planos, papai. Eu e Izuca vamos nos casar e ficar por aqui. É... É assim que ele quer. E como a mãe sempre diz... É... A mulher quando casa, ela tem que seguir os passos do marido, pra onde quer que seja. Então eu... Eu falei... Eu falei isso mesmo. Foi. Mas o doutor fica calmo. Senta aí, vamos conversar. Direito? Tá. Deixa. 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 Deixa, deixa. Deixa. Isso, ele não vai mais perdoar. É... Eu sei que não. É... Ritina... esse maluco onde já se viu casaram e se enterraram nesse fim de mundo com essa caboclinha chuca que diabo será que ele viu nela eu não posso permitir que ele dê um passo desses vai ser o fim da vida dele eu tenho de impedir isso tenho de pôr um ponto final nessa história para o bem dele o senhor está fazendo um cavalo de batalhas, papai o mundo não vai acabar só porque resolvi viver com ela achei que eu pudesse contar com o senhor pensei que o senhor fosse me entender saia daqui, Luiz eu quero terminar de arrumar a minha mala mas pai, por favor, eu... saia daqui não vou compactuar com essa sua loucura de jeito nenhum de jeito nenhum tem cabimento que o senhor está fazendo, meu pai por favor, pare para pensar essas são as minhas condições se não for assim, esqueça que tem pai senhor José e dona Bina muito obrigado por tudo eu sinto muito que as coisas tenham terminado desse jeito eu espero que os senhores entendam as minhas razões eu sinto muito pelo meu filho e por essa menina um dia vocês vão me dar razão enquanto a venda dos bens que a senhora, sua mãe, lhe deixou cuide disso você sozinho eu não vou mover uma palha para compactuar com essa sua loucura xixi, por favor, me ajude mais, Marcos não se dê o trabalho de me escrever cuide de sua saúde é só isso que eu tenho a lhe dizer você vai deixar seu pai embora sim? o que eu posso fazer? ele é vosso pai, doutor só pensa bem no que está fazendo o maior de não se arrepender depois eu vou lá para a estação eu vou cuidar do trem você não devia ter deixado seu pai embora magoado desse jeito pode comandar minha vida dessa maneira, sua cara o Dili vai entender isso você tem mesmo que ir? com tudo que aconteceu aqui eu acabei esquecendo do primo lá em Vila da Mata eu preciso pegá-lo para a gente voltar para a fazenda tá certo então ô, Zucca você dá uma olhadinha na venda aí para mim que eu vou lá tomar um café, tá bom? vai agora que está tudo certo com seus pais eu venho lhe ver sempre quando eu puder vem mesmo? eu juro eu vou ficar lhe esperando eu não posso mais viver sem você, Zucca nem eu sem você Zucca eles podem aparecer você vai me deixar embora sem um beijo de despedida? Zucca ô, Zucca eu estava... não carece explicação, doutor e você, filha vai gastar serviço lá na cozinha que tem muito o que fazer eu vou esperar você voltar vai com Deus quando eu voltar eu vou ter uma surpresa para você aqui, doutor eu tenho uma coisa para lhe dizer fala, senha Bina o senhor está noivo da minha filha por enquanto o senhor é noivo dela eu sei, senha Bina então o senhor sabe o senhor, por favor o senhor leve esse noivado com mais respeito por favor um beijo não é falta de respeito? pode não ser lá no Rio de Janeiro, doutor mas daqui é tá certo então, com licença até mais ver na noite do sertão meu coração só quero ter por ti eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei nós somos rainha e rei olho para o céu tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós a força desse amor nos invadiu então veio a certeza de amar você e eu vou ficar respirando não demora pra voltar eu volto assim que eu puder e cuidado nessa estrada, viu? agora eu tenho que ir não posso viver sem você, Zouca não posso eu não quero saber de vocês dois ficando andando por aí sozinho você tá me ouvindo? ah, mãe, foi só um beijo mas que diássico olha aqui olha os modos que você fala comigo e tem outra coisa que você não tá levando em consideração o que que é? você esqueceu porque que esse moço veio pra cá? você esqueceu que ele veio pra curar uma lesão que ele tinha no seu irmão? hein? você acha que já tá curado? ah, mãe, par de bobagem você sabe muito bem que eu não tô falando bobagem porque esse moço pode muito bem tá tiso que a gente não saber agora você sabe que essa doença pega você não sabe? então, portanto, Zouca quando você for beijar esse moço de novo você lembra bem disso que você pode pegar essa doença e ficar doente que nem ele tá quando a gente amarguém, mãe a gente não pensa nessas coisas eu achava bom você pensar, minha filha achava bom você pensar porque é pro seu próprio bem vai me enganar que se o pai pegasse uma doença a senhora largava dele não largava, não você sabe muito bem que eu não largava, seu pai me dispôs porque nós já estamos casados há muito tempo e você, Zouca você, minha filha, você só é noiva desse moço tá certo, mãe a gente só é noivo eu gosto dele, mãe eu gosto dele que nem a senhora gosta do pai nossa senhora, eu tô vendo que esse noivado não vai dar certo eu tenho certeza que não vai dar certo ai, dona Bina esse noivado vai acabar em matrimônio os dois se amam os olhos de luz brilham quando está com a Zouca é a senhora deve saber muito bem do que está falando, né deve conhecer muito bem ele, né o safado senhora Bina Luiz é um homem muito especial e conheço sim conheço bem ele é forte e está se recuperando não, dona Pepa a senhora não sabe de nada esse moço veio pra cá pra tratar uma lesão que ele tinha no furmão sabe por causa de que? o caso da vida que ele levava lá no Rio de Janeiro se é que a senhora está me entendendo, né eu sei eu sei mas se ele está se curando e nem que não tivesse, mãe não ia ser por causa disso que eu ia abandonar ele eu amo Luiz, mãe e nada nesse mundo vai me fazer desistir desse amor nada tá certo mas eu vou lhe dizer uma coisa, minha filha da próxima vez que esse moço vier lhe ver eu vou querer vocês dois debaixo dos meus olhos você está me entendendo? eu vou querer vocês dois debaixo dos meus olhos opa, vamos chegando, atua vamos baixe ó, vamos indo como Deus quer a Zouca está lá na cozinha onde eu acho? eu esqueci que ela está lá sozinha Gabriel o que é que eu tenho a ver com essa história? ela tem pai e mãe o primeiro foi seu pai o segundo seu irmão o terceiro foi aquele que por reza deu a mão da laranja, quero pão o irmão, quero um pedaço Luiz? Luiz? o que é que eu tenho a ver com essa história? o que é que eu tenho a ver com essa história? eu também eu deixei o primeiro em vela da mata e vim correndo pra te ver você demorou pra vir é que eu dependo do carro dele o Tobia vinha de cavalo sempre que podia desculpa Luiz foi bobagem minha é que eu fico com muita vontade de lhe ver eu fico agoniada assim eu prometo que eu não vou demorar tanto tempo pra vir e prometo que vem até cavalo não eu não quero que você venha a cavalo e por que não? porque eu não quero que você volte e fica doente é uma bobagem, eu já estou bem mesmo assim não precisa ir riscar, eu acho melhor não cadê todo mundo? a mãe saiu um minuto aí com a dona Pipo mas já deve estar voltando e o pai está lá na estação eu tenho uma surpresa pra você sente-se me desonou? não por que não? porque o pai e a mãe tem que estar junto senão eles vão achar ruim eu quero que esse momento seja só nosso, Zucca mãe, eles vão ficar sentido se a gente fizer isso aí não, bobagem não, não é bobagem não pra eles não eu também não quero que eles fiquem com raiva doce tá certo vamos esperar a polícia eu vou pegar uma caneca de leite gulho pra você eu pujo? eu queria oficializar esse noivado, seu Zé pedir licença para o senhor e para a senha Bina pra gente colocar as alianças eu não sei por que essa história nos tempos que eu ser a noiva do Dr. Bia eu não tinha essa história da aliança mãe, por favor vamos bem, vamos bem faz um sabor, vai faz um sabor deixa o o doutor terminar de falar, viu? pode continuar era só isso depois tem mais uma coisa, doutor a gente só coloca uma aliança no dedo quando a gente tem certeza do que está fazendo coisa que eu acho que o senhor não deve saber bem, faz favor vem mãe, a gente tem certeza do que a gente quer essa aliança é a prova do meu amor pela Zucca, Dona Bina eu gostaria que a senhora entendesse isso e nos abençoasse o noivado do Cê já está começando errado o pai do Cê foi embora daqui sem concordar com esse casamento ele vai concordar quando se der conta que a minha felicidade está em jogo, Dona Bina a coisa que eu mais quero nesse mundo é viver ao lado da sua filha a senhora me desculpe, mãe mas com a sua bênção, eu vou sem ela e eu vou me casar com ele isso é coisa decidida já você viu bem o jeito que ela fala comigo? qual é o jeito que o seu filho está falando comigo, bem? ó filha, sua mãe tem razão, viu? não é jeito de se dirigir a ela assim, tá? e você também, oh Bina faz favor, viu? você se aquieta um pouco deixa o moço fazer as entregas das alianças pelo menos deixa ele fazer isso em paz faz favor, doutor essa aliança é a prova do meu amor do meu carinho da minha fidelidade a você, Zucca a partir de hoje, nada nesse mundo vai nos separar nada e nem ninguém vai acabar com o amor que lhe tem, Luiz bom, vocês já deram o primeiro passo pro casamento, né? agora se a Bina, sua mãe, tá gostando ou não tá gostando vocês vão ter que entender pelo menos que ela é mãe e uma mãe sempre tá preocupada com o futuro dos filhos é, não e isso, seu Zé tem razão, viu? é com o tempo ela vai entender que eu amo a Zucca, seu Zé e vai me aceitar a coisa que eu mais quero nesse mundo é viver ao lado dela em paz você trata de convencer a Bina disso, viu? trata de convencer ela porque eu tenho certeza que pra ela ver a filha dela feliz ela aceita qualquer coisa, viu? qualquer coisa como, seu Zé? nada, nada, nada já ia dizer uma besteira o que está acontecendo, seu Zé? pode falar com franqueza bom, se o senhor quer que eu fale com franqueza, viu? eu vou falar ela não gostou é do jeito que o vosso pai saiu daqui assim sem abençoar vocês ela não acha direito o vosso pai não dá o consentimento pra vocês dois bobagem da mãe, pai eu também queria que ele abençoasse nosso casamento mas o que a gente pode fazer se ele achou ruim? meu pai ficou abalado com essa história de eu me tornar fazendeiro de eu querer voltar pro Rio de Janeiro mas de qualquer forma esse nosso casamento não depende da aprovação dele olha, seu Zé esses dois aí se gostam tanto que eles são capazes até de casar sem a benção do vigário é bom mesmo a Sia Bina não complicar as coisas não é bom ela se conformar, né? se conformar com o que, Chico? com nada, mãe a gente estava falando era do pai do Luiz que um dia ele vai acabar se conformando e vai aceitar nosso casamento e é bom mesmo que ele aceite e eu digo isso pro bem dos seis não é bom a gente se casar quando alguém da família conta esse casamento principalmente se esse alguém é o pai do noivo não é mesmo, bem? é não, é, não você tá certa senhora pode ficar descansada que meu pai vai pensar melhor e vai acabar aceitando essa minha decisão eu conheço ele e nós vamos casar com a benção de todo mundo viu, mãe? se essa é sua preocupação pode se aquietar eu quero que você se case sim, filha mas com a benção de Deus agora já que Deus colocou esse doutor Luiz aí no seu caminho ele deve saber o que tá fazendo agora você fica sossegada, filha eu não vou falar mais nada eu vou aquietar meu coração fica sossegada olha doutor hoje é o dia mais feliz da vida da Zucca, viu? é, eu sei disso, Chico eu conheço ela desde o dia que ela nasceu e eu nunca que tinha visto ela tão feliz assim antes a dona Bina parece que não gostou muito mãe, é tudo igual, doutor mas o senhor não se preocupe não que disposto que vocês dois estiverem casados essa brabeza dela passa não se conformam muito com esse fim do noivado da Zucca do Tobias essa que é verdade é, não, doutor é que ela gostava dele que nem se ele fosse filho dela o Tobias mais a Zucca eles já namoravam fazia muito tempo, sabe? podia se dizer até assim que o Tobias acabou de criar a Zucca ela ainda era assim muito pequenininha quando eles começaram a namorar e olha deu foi trabalho pra ser a Bina poder segurar aqueles dois, viu? porque aqueles dois quando se juntavam mas era um fogo que era uma coisa não quero ver essa história, Chico caramba, homem é desculpa eu não quis fazer você ficar com ciúme, não não estou com ciúme, Chico é, não eu é que estou vamos mudar o rumo dessa prosa não quero ouvir falar no Tobias olha uma coisa eu lhe garanto, viu, doutor a Zucca nunca mais que foi a mesma desde o dia que o senhor chegou aqui foi ela bater os olhos no doutor pra ela se apaixonar verdade? hum, e não foi? só não percebeu quem não quis eu nunca que tinha visto a Zucca daquele jeito, doutor é eu nem sei como é que o seu Zé Maracabina não percebeu que tinha alguma coisa errada errada como? não, não, é errada assim a modo de falar, doutor afinal de contas, quando o doutor chegou aqui ela era a noiva do Tobias lá vem você de novo falar do Tobias olha, pra ele ser franco, doutor eu ainda acho que o Tobias aceitou essa história rápido demais todo mundo aqui achava que o senhor não ia escapar com vida depois que ele soubesse, não também achei que fosse morrer nas mãos dele ainda bem que ele fez a coisa certa o doutor acha mesmo que ele aceitou o fim do noivado dele? ele ainda está magoado com o que aconteceu por isso que foi embora da fazenda mas acho que ele vai acabar aceitando e eu se fosse o senhor e eu casava com a Zucca e ia-se embora daqui o Tobias não é o homem de aceitar esse tipo de traição não mas não é mesmo então, tá feliz? tô muito mas ainda tô estranhando um pouco ela no dedo quero que você se lembre o quanto eu te amo cada vez que você olhar pra ela e eu não preciso disso pra me lembrar droga vai lá pra cozinha, sua mãe tá precisando de você, viu? ué, pai, a Dom Pepe tá lá ajudando ela não tá mais, minha filha parece que ela foi se arrumar porque o coronel Jocino vem visitar ela hoje vai que a tua mãe tá esperando ai, pai show, menino, ao respeito que era, não tem ar de mil, era vai que a tua mãe tá esperando vocês têm muito tempo pra noivar ainda, ó eu vou lá com você eu tenho que me despedir dela antes de ir embora você já vai? é, o primo ficou me esperando em Vila da Mata até mais, seu Zé é, é vamos embora sem um beijo cuidado, o pai tá aí você é maluco? eu sou maluco por você e eu morro de amor pra você e eu por você ô, menino, parece que logo, logo vão ter casor pra essas bandas é aí você botou um anel do noivado no dedo dela é porque tá com a intenção de se casar mesmo e aí, Jumei, eu aqui pra carregar a zuca daqui só mesmo assim casando no papel passado ali preto no branco pois é isso que eu vou fazer, primo casar com ela o mais rápido possível mesmo contra a vontade do teu pai? mesmo contra a vontade dele, primo no fundo ele está zangado porque eu disse que eu não ia voltar mais pro Rio de Janeiro mas é desculpa dele é porque o que ele não quer mesmo é ver eu ser casado com uma caboclinha que nem essa é, é, é eu acho que ele ele fica, né pensando que ela não é uma moça pra você, primo porque no fundo, no fundo ele tem assim uma certa razão, né não? se ela serve ou não serve pra mim quem decide sou eu tá bom, você pensou mesmo o que você vai fazer porque aqui, primo depois que você casar não tem mais volta não você vai pensar, primo eu vou vender os bens que minha mãe deixou e vou comprar uma fazenda aqui pra viver com ela isso é coisa decidida pronto, acabou nem vou mais discutir com você você tá dizendo que é coisa resolvida, acabou é coisa resolvida tá certo eu vou aí ver como é que eu arranjo uma uma terra boa pra você mais terra de qualidade pra você poder começar aí a sua vida do lado dela pronto isso é o que eu mais quero, primo pô, você com o dinheiro vivo aí na mão vai fazer um bom negócio pode deixar mas é, primo eu vou vou ter que passar uns tempos no Rio de Janeiro pra cuidar de levantar esse dinheiro duas ou três semanas no máximo depois você aproveita esse tempo pra pensar bem no que você vai fazer, primo é é aquela vida que tá em jogo mas você você pese bem isso já pesei, primo pois você pese de novo é porque você se casando com ela, primo você vai tá condenado a viver aqui pro resto da vida porque modos pra viver com você no Rio de Janeiro ela não tem nem nunca vai ter você ainda não se acostumou com essa sua aliança de noivado que ele lhe deu, não é? ainda tô me acostumando e o doutor? quando é que ele vem lhe ver? quando o coração dele é apertado só a verdade, né Chico? e o seu coraçãozinho? como é que tá? tá pedindo por ele tá chamando por ele a todo instante você acha que ele vai ter coragem mesmo de enfrentar o pai dele pra casar com você? não e não vai se ele enfrentou o Tobias tá chamando por ele tá chamando por ele Obrigado.